Se você é diferente O nosso diferente tem o que de semelhante? É diferente, semelhante, é diferente Se você é semelhante O nosso semelhante tem o que de diferente? É semelhante, é diferente, é semelhante Tem que tomar cuidado Com os perigos da vida Você que tem a chave e os segredos à saída Tem que ter muito carinho E ter muito respeito Quando eu penso em você é do meu jeito Quando eu penso em você é do meu jeito Se eu quero te dar meu coração e você diz Não, 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 não Por que não? Não sei de onde virá a calma Já não sei de onde virá A água do mar É o que me lava a alma A água das ondas É o que me faz flutuar Flutua, flutua É minha, sua voz É sua É sua, minha voz É minha, sua voz É minha, sua voz Dança, dança Deixa flutuar a esperança Dança, dança, deixa Dança, dança Deixa flutuar a esperança Todo mundo é semelhante Todo mundo é diferente Isso é que é bom Vai, deixa acontecer o que está perto de você Acontecer como fato natural Acontecer como água da fonte Acontecer o seu espaço sideral Está no olho O sinal, não, não, não E eu E você Nós O que estamos fazendo Amor E ninguém pode parar De rir e de chorar E de chorar E de rir De rir e de chorar Oh, oh, oh E quando a gente Se junta e se separa Oh, oh, oh E se separa e se junta Sem separar Oh, oh, oh Sem separar Flutua, flutua Flutua, flutua É minha, sua voz É sua É sua, minha voz É sua É minha, sua voz Dança, dança Deixa flutuar a esperança Dança, dança Dança, dança Deixa flutuar a esperança Todo mundo é diferente Respeite as diferenças Valorize as diferenças Ofruto É minha Éreo Obrigado.